Boa noite, demorei mas cheguei. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo da live? Vou esperar todo mundo entrar. 9 pessoas ao vivo. Oi Gabriela, Gabrieli. Miriam, boa noite. Quem leu o título da nossa maquiagem de hoje? Quem leu o título? Oi Ju. Quem leu o sorteio lá no Instagram? Está rolando sorteio de kit de pincéis de olho lá no Instagram. Então quem ainda não participou, corre lá para participar. Boa noite, olhe eu aqui, saudades. Oi Shirley, Dayane, Luciana. Nossa maquiagem de hoje é baseada em uma maquiagem da TT Clementino. Que eu achei maravilhosa. Rainha da Galáxia. E eu vou fazer uma versão Rainha da Galáxia mais Sarita. Vai ser bem parecida com a dela, só que eu vou ter um incremento a mais que vocês viram fazendo hoje à tarde. Dayane, boa noite. Lady, boa noite. Ranúzia, boa noite. Achei bem massa a maquiagem dela. Estou sem Insta. Vai pelo da sua mãe, Ju. Vamos fazer a sobrancelha da pessoa. Boa. Boa noite linda, lá vamos nós de novo, vamos nós de novo. Eu vi o sorteio, participa, está facinho para participar. Vou pegar um Primer da OG e já vou começar a sobrancelha, mas o restante só começo quando terá 100 pessoas ao vivo. Então já vai chegando e compartilhando. Esse daqui é um Primer em lápis, tá? Quando o celular vai carregar, você acaba a bateria. Aí a pessoa vai e apaga a minha luz. 100% meu celular de bateria hoje. Oi linda, vai fazer o que hoje? Hoje vai ser maquiagem de carnaval de novo, tema Rainha da Galáxia. E já vou avisando que é danada demorada. Não tem como fazer essa rapidinho, infelizmente. Não está mais? Só dar umas apalpadinhas aqui com o próprio dedo. E vamos passar a sombra. A sombrinha de sobrancelha vai ser aquela que eu usei ontem. Pincelzinho da Real. Esse daqui. Vou dar um zoom. Cheguei, Sarita. Oi, Tatiesca. Vanessa, boa noite. Eu te mandei uma inspiração. Eu te mandei uma inspiração. Não vi. Você me mandou no WhatsApp? Como ficou a coroa? Surpresa, gente. Me superei. Ficou top, viu? Ficou muito top. Então você estava experimentando a minha coroa. Ela estava usando, hein? Vai cair minhas estrelinhas. Eu te mostrei. A rainha da galáxia que vai ser a maquiagem de hoje. Bora fazer aqui a sobrancelha. Quando der 100 pessoas a gente começa. Então eu sugiro que compartilhem logo. Pega a pinça agulha aí para mim, Sarita. Janaína, cheguei. Patrícia, sobrancelhas, um arraso. Obrigada. Cleo, boa noite. Tudo. Você vai? Sim. Eu vou entrar nesse tempo. Pode? Não, mas. Compartilhei um monte. Obrigada. Qual é, se необram? Não, não? Eu tenho pensar em. 86 Oi já compartilhei Manda beijo para Uberlândia Beijo Oi Alice Oi Cristiane Cheguei Ah lembrei Agora que eu entendi a menina que falou Eu recebi Acho que eu recebi mesmo Essa não Acho que eu recebi mesmo Essa inspiração Foi pelo Instagram A primeira vez que eu vi foi pelo Instagram mesmo Isso lembrei Caldas novas Lenita beijos Núbia oi boa noite Não, está lá dentro não Não, está lá dentro não Sempre não E é esse boa noite É só tirar uns pouco Eu vi que nasceu Eu vi que está grande Cadê comentados Quero Quero a cor desse esmalte É lindo Fúmina 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 Está no Facebook e no Instagram Gente A cor do esmalte Você fez o post da tinta do cabelo? Esqueci Chorei Chorei Só esse Estava me atrapalhando Estava me atrapalhando Estava me atrapalhando Estava me atrapalhando Então eu lembrei Você poderia vir em Peratriz Com ela Adriana Essa sombra Se ele me atrapalha está com folha E não está Pensada nada Cento e oito pessoas Vamos continuar A make Beijos para Camas É Axton Estados Unidos Beijos para os Estados Unidos Ah, esse esmalte é uma arraso Chega mais perto Beijo para Tocantins Pessoal de Tocantins Daí, ó Tainara Beijo Tainara Base vai ser aquela da OG Tem a venda lá no site Pincelzinho de corretivo da Macrylan Vamos passar aqui na parte superior da sobrancelha Que bom, Silvânia Bebê-tão Beijo Na outra sobrancelha faz o contorno também Estou assistindo com minha sobrinha Keyla, manda beijos para ela Beijo Keyla Beijo para o Belém Amo sua mãe e seus makes Graças Boa noite Não estou perdendo nenhum makes Que bom Vai arrasar no carnaval Mas, Sarita, cheguei e manda beijos Beijo, Vanessa Beijo, Vanessa Boa noite Por exemplo, borrifador Água Esponjinha A gente umedece E vai dando batidinhas E vai dando batidinhas Obrigada, Fabiana Anderson Anderson Esposo da Vanessa E Léo Beijo Beijo Sueli, oi Boa noite 127 pessoas Tá pouco Cadê todo mundo Cadê os compartilhamentos Clícia, oi Helenita, oi Estava com espinha Bem no nariz Sai daí, danada Esse nariz Não te pertence Gente, a cobertura Dessa base Está igual, não E era ainda leve Imagina se ela fosse Grossa Adoro Oi, manda beijo Para a Valentina Valentina, beijo Você ia ficar linda Com essa maquiagem Valentina Corretivo Linha da Ruby Rose E o Naked L2 Para a área dos olhos Esposo Fred Da Fabiana Beijos Bora lá Você arrasa Obrigada Que base é essa Da OG, Vanessa Uma das melhores Que eu já vi Você está assistindo? Você está assistindo Vem para mim Para mim, por favor A pele da Zaki Esqueci de pegar ela Oi, Josi Sumida Nunca mais eu vi Suas lives Vou usar aquele mesmo Pincelzinho Que eu usei Para fazer o contorno superior Vou fazer o contorno inferior Temos que marcar nosso curso Tem sim Aproveita Antes do carnaval Porque a gente já vai para o carnaval Sabendo Sarita, você tem zap de trabalho? Tenho sim É Fixa aí no whatsapp Tem que fixar você Olha Essa daqui É a base que eu estou usando Quem puder ir ajudando A responder Essas perguntas Que eu já respondi Para nós não Enrolarmos igual ontem Obrigada Raquel Quando você começou A maquiar Qual base você usou De início? Essa Porque eu já vendia Dela Essa vem comigo Já a longa data Eu comecei a maquiar Meninas Porque eu trabalhava Com vendas de maquiagem Então eu senti a necessidade De começar a trabalhar A maquiar Já compartilhei Obrigada para quem está compartilhando E está valendo ainda Se bater 4 mil pessoas ao vivo A gente faz o sorteio De um kit de produtos da OG Qual Eu também quero Qual tema Rainha da galáxia Você está gata Arrasando Cris É a maquiagem Inspiração da T.T. Clementino Só que eu vou adaptar ela É boa Essa base Ela é excelente É bem mate Fica bem sequinha Tenho acne Dependendo da base Qual você mente Essa daqui Geralmente quem tem acne Tem a pele mais oleosa Então tem que ser uma base Com menos oleosidade Passa uma segunda mão De corretivo Lá nos olhos Fabiana Fabiana é só entrar no site Fixado aí embaixo Ou então no Whatsapp E já vou passar aqui na A Silma Boa noite O corretivo Gente Eu vou passar pouco Hoje Só aqui Porque eu vou usar outra coisa Aqui embaixo Falou Mas no site Fixado aí embaixo Tem Então hoje Eu nem vou tecer O corretivo Daquela forma Que eu faço Não pra nem Gastar produto À toa Vou dar umas batidinhas Com o próprio dedo Se não quiser Pode usar a esponjinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Qual é esse corretivo? Esse corretivo é da Ruby Rose, linha Naked E detalhe, a gente não vai passar pó agora Porque eu preciso desse grudadinho que a base ainda deixa na pele Para poder grudar a sombra toda que eu vou colocar na pele Primeiro vai ser os olhos A inspiração que eu te mandei é linda porque eu lembrei do seu cabelo azul O meu cabelo azul nem vai mostrar muito porque está na nuca O olho não vai fazer igual Idêntico, idêntico, vou fazer um pouquinho diferente também Pincelzinho da Macrylan W139 E a paleta de sombra vai ser a paleta de sombra da Dani Essa daqui Vou utilizar primeiro o tom rosa Ela fixou, gente Esse O WhatsApp Está fixado Está fixado embaixo O WhatsApp e o site E vamos começar a fazer o côncavo com esse rosinha Tiro a linha de marcação aqui do corretivo E começo a depositar Oi, Laudiceia Laudiceia fez a maquiagem de sereia Que eu fiz aqui na página, ela fez também Qual o site? www.saritarrocha.com Já compartilhei Muito obrigada a quem está compartilhando E essa sombrinha rosa, gente A gente vai trazer ela até aqui O cantinho interno, tá? E a gente não vai trazer ela Para o cantinho da lágrima A gente vai trazer ela para o nariz Como assim, Sarita? Você sempre fala que não pode, tá? Mas é uma maquiagem artística, né? Então essa a gente vai trazer um pouquinho aqui para o nariz E vai esfumando Janaína, boa noite, amor Boa noite Ano beijo para a minha filha Ana Júlia Beijo Ana Júlia Gostei Bianca, oi Sarita Oi Bianca Ano beijo para a minha filha Ana Júlia Boa noite, Bianca Boa noite, Bianca Boa noite Natalia, boa noite Natalia, boa noite Mas vai ter o tom de azul Mas vai ter o tom de azul Só que a gente tem que preparar para ver o azul Helena, oi, boa noite Luzia também, boa noite Mari Santos, boa noite Sarita, pode levar a sombra até o nariz? Por que não pode levar a sombra até o nariz? Geralmente quem faz esse tipo de maquiagem Que pega a sombra aqui e traz para o nariz É mais a maquiagem mais drag Maquiagem mais tradicional A gente não traz ela para o nariz Qual é o tema da maquiagem de hoje? Galáxia Sarita, qual o nome do seu esmalte? Ela não sabe Tem uma postagem aqui do meu esmalte Eu só sei das pedrinhas e a biscoitinho O garoto do outro eu não lembro Roberta Santana, boa noite Claudio Honora, me dá um beijo para o meu filho Pedro Que está aqui com você Beijo Pedro Vou levando tudo aqui para cima Como se eu estivesse fazendo uma continuação do nariz Patrícia, olha linda Oi Patrícia Vou pegar um tomzinho de lilás Já estou gostando Que é esse Já estou gostando Ah, mais uma rosa na minha vida Não é possível Falando de rosa na minha vida As outras duas sumiram A Érica A Érica e a Matheira Das lives Ione, boa noite Patrícia, cadê meu beijo? Beijo Patrícia Você ainda tem olhos com pálpebra inchada Qual a cor de sombra eu preciso usar? São morena ou castanha? Tendo cores mais peroladas e mais claras Isso aumenta mais, dá uma sensação de mais amplitude Se ontem já ficou maravilhosa Eu não consigo nem imaginar Ai gente, sério A de ontem foi a minha preferida Por mais que a de hoje fique bonita A de ontem Vocês não tem noção não Quem estiver gostando aí Compartilhe aí Curta o vídeo aí para nós Ajuda a nossa divulgação aí A de ontem não tem igual Já estão gostando Juliana Martins O que você vai fazer hoje? Maquiagem Galáxia Vou agora começar os azuis E a parte brilhosa da maquiagem também Beti, oi, boa noite Mari Você é rosa, mulher Obrigada E dinamarca Tudo com o mesmo pincelzinho Só vai limpando ele numa toalha Que tá ótimo, tá? Beti, boa noite Júdsa Beijos, minha querida Beijos Ó, vou dando batidinhas Já mesclando aqui em cima Os dois até empalas Isso E o outro é biscoitinho É pinacolado e biscoitinho Isso mesmo Obrigada Luciana, oi, boa noite Muito obrigado, Sarita Você respondeu a minha mensagem Que eu tô emocionada Eu lembro Manda um beijo pro meu marido, Henrique Beijo, Henrique Ó, eu já tenho que ir criando esse degradê Aqui não precisa preocupar agora não Só, a gente tá mexendo só no côncavo ainda Pessoal de Natividade da Serra E tá acompanhando Amei a make de alguém também Perfeita Queria ganhar de tanto produto seu Tati, gente Tá tendo sorteio no Instagram Quem sabe Só ir lá fazer o passo a passo Tati, que tal a borboleta Sugestão pro carnaval Borboleta Fazer na Sara uma borboleta Que ela tinha me pedido Pode ser, Sara? Hum Amanhã a gente desenha a borboleta na Sara E faz alguma coisa no Victor também Ele quer fazer um leãozinho Ah, ele quer um leãozinho Aí amanhã a gente faz os crianças Obrigada, Helena Fizemos ali o côncavo Não precisa estar muito certinho A gente ainda vai dar uma bagunçada boa Vou pegar um tom de rosa bem pink Da mesma paleta E vou intensificar aqui em cima o rosa Mas só aqui no final do olho Você é lindo, eu sou sua fã, Karina Valeu, Karina Gente, alguém já viu a Sarita na rua? É um dia da vida? Ele tinha que estragar tudo, né? Eu tinha Alguém já viu ela na rua aqui em Goiânia? Quem? O que você tem contra a minha chinela vai? O que você tem contra a minha roupa velha? Não, nada Ele só quer saber Vou assistir para fazer com os sobrinhos Tá bom E a gente vai usar pigmentos Porque pigmento é a cor bem mais intensa Nada mesmo para a Bianca Então eu vou usar pigmento da Chianium Vou usar o pigmento lilás O azul claro E azul marinho Bem escuro, tá? Vou usar esses três pigmentos da Chianium Manda beijo para a Bianca de 14 anos Beijo, Bianca Ó, vou começar com o azul escuro Pôr um pouco aqui na tampinha Já vou colocar também o azul claro E o azul escuro E o lilás, perdão A Yara, amei que Deus me ficou maravilhosa Amei as fotos Tua linda demais Obrigada Salida, você tem loja de maquiagem? Tenho sim Vou pegar um intensificador de sombras Aliás, vou pegar um primer Hum, você é de Goiânia E quando quiser Uber me chama Nunca andei de Uber, vocês acreditam? É legal Ó, Ruby Rose Você é linda Primer, tá? Você é linda Obrigada, Altelina Vou passar aqui em toda a pálpebra móvel Não precisa passar certinho Até aqui no finalzinho Dá algumas batidinhas com o próprio dedo Pega um pincelzinho de aplicação de sombra Vou usar esse daqui da Luiz Anci Mas não tem numeração Minha loja é online ou na minha casa Eu não tenho loja física mesmo E vou depositando aqui em cima Se cair na pele, não tem problema Porque a gente vai usar ele na pele também Então Meu irmão Frank Amou a sua sobrancelha Obrigada Ele está mandando um beijo Ele falou que você é linda Obrigada, Frank Beijo Você é linda, Sarita Eu gosto da sua simplicidade Obrigada Ó E ele já vai dando um tomzinho mais Galáxio Obrigado, Vitória Tch Assis Tch 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 Adoro essas maquiagens que você faz Eu também Eu também Fiz seus vídeos a primeira vez hoje Não para de assistir, Gabriela Bem-vinda então, Gabriela Espero que goste de todos E quando é que você dorme agora? Quando eu conseguir terminar com a gente Trazer mais para o meio Essa sombra Gostei da cor dela Vou vir com o azul claro agora Aqui no início E esse azul claro é bonito Manda um beijo para o Emanuel Beijo, Emanuel Felicidades Como que faz para ver o de ontem? Está salvo aqui na página É só você ir na live de ontem Tem duas lives porque o celular acabou a bateria Minha sobrinha está toda boba porque você mandou beijo para ela Ela tem salva mesmo E é a primeira vez que te assiste Falou que está acabando Oh meu Deus Fala para ela assistir as maquiagens de amanhã infantil Márcia Olá, boa noite meninas Ó, e aqui quando a gente chega na junção a gente já vai dando algumas batidinhas Tá bom? Tá faltando um brinco maravilhoso aí Tá mesmo? Aham, quem falou? Sim Tá mesmo E a Sara até separou o que eu vou usar hoje Tem que ser algo assim brilhante Para mim tem nada Ele é E o de hoje é furta cor Manda beijos para Recife Pessoal de Recife, um beijão Brincos de hoje Bem-vinda, Tainara Aqui, gente Nesses dois cantinhos A gente terminaria a maquiagem ali, né Só que a gente vai descer Esse azul Vai começar a descer Então eu vou fazer aqui um cantinho Meio assim de bolinha Agora sim, mulher A Sara tá muito de gosto igual a mãe É, mas é tudo O brinco de águia também escolheu Ó, já vou começar a fazer uma descida desse azul Vou pegar um pouquinho do lilás e vou aplicar aqui só No côncavo Só pra dar um brilho a mais aqui Ó Então a gente fez aquele degradê Só porque eu quero muito brilho nessa maquiagem Muito brilhando Lindos brincos E a Adriana também Vou esfumar mais um pouquinho aqui Vou tirar essa marcação Me faça o nome dos seus filhos do Youtube Minha filha tem nove anos Se chama Brincando com os irmãos Rocha A gente tem quarenta e seis inscritos Ela tá aqui feliz Tem quarenta e seis inscritos Então corre lá e se inscreve, hein Deixar meus fiotes muito, muito feliz Iluminador eu vou usar esse da Mac Que é o CB5 Vou usar ele só no ponto alto da sobrancelha Mas eu vou usar com exagero Que cor é essa do cabelo lindo? Bem no ponto alto da sobrancelha Manda beijo pro pessoal do Paraná Beijo pro pessoal do Paraná Paraná, beijos Agora vamos começar a pele Que não é nada fácil nem rápido Qual a cor do seu cabelo? A cor do meu cabelo é maçã do amor Tem alguma tinta aí pra mostrar? Não tem nenhuma caixinha Aquela eu joguei fora, ela acabou Cadê um cano? Vou pegar o clau branco da Catarina e Rio Aquele E vou passar ele Como se eu estivesse fazendo uma máscara Ela faz como se fosse uma máscara mesmo Então a gente vai passar ele desse jeito O Vinicius já invitou maquiagem minha Mas tá bom Vou deixar Se bater mil visualizações A Sara vai imitar uma maquiagem minha Porque o Vinicius já imitou Tá bom? Então tem que ser nesse vídeo aqui Bateu mil visualizações Ao vivo A Sara imita alguma maquiagem que eu fizer E tem que ser nessa maquiagem de carnaval Dá batidinhas Quem não tem clau branco Pode ser um corretivo Mais claro que você tiver Se não tiver um corretivo bem clarinho Pode ser uma base bem abaixo do tom da sua pele Isso daqui vai servir para grudar e intensificar a sombra Essa parte aqui Ela faz bem certinha Só que eu não tô muito afim De deixar esse negócio muito certo Então eu vou dar umas espalhadas E eu quero esse negócio um pouquinho mais bagunçado Beijo Yasmin Seja muito bem vinda à página Espero que você goste curta de montão Yasmin Yasmin Isso mesmo Ó E suba aqui Estamos amando a maquiagem Eu e minha filha Estamos amando de manhã Nas aulas Vamos compartilhar Vocês vão matar a Sarah do coração Se isso acontecer Porque ela morre de vergonha Vocês já notaram que o Victor aparece aqui Que é uma beleza E a Sarah quase não dá as cara Eu sou a Sarah Sarah eu tenho que convencer ela Para tirar foto Ela não gosta de tirar foto Tem uma vez que uma pessoa virou para mim E falou assim Nossa você só posta foto com seu filho Cadê sua filha Só se amarrar ela Para ela gostar de tirar foto Acho que é mal de idade Obrigada Sirlene Vamos compartilhar meninas Sim Sim Salve Acho Ela não gosta Sim Sim Retção showers Hoje Saia E esse pó é o mesmo assim? Esse aqui não é pó, é uma pastinha, é o chamado Cláudio. Parabéns, você é excelente no seu trabalho, Filomena. Obrigada, Filomena. Nariz também vai ganhar branco. E o Cláudio tem que estar bem uniforme, porque se você deixar mais quantidade dele em algum lugar e depois vir com a sombra, dá diferença de cor. Acho que não estou branco o suficiente. Vamos lá então. Vou pegar o pincel que usei para esfumar. Tinta? Não sei. Vou usar esse rosão aqui. Aliás, não vou usar aquele rosa lá não, vou usar essa paleta aqui, vou usar esse rosa e esse. Porque essa paleta aqui é toda cintilante, vai ficar mais top. Vai ser esses dois rosas. em toda a borda disso daqui tudo. Tá bom? Vai, Sara. Não sei, vamos ver. Tem uma sobrancelha muito rosa, pouquíssimos cabelos. Meu sonho é ter uma sobrancelha igual a sua. Olha, eu já vou dando umas esfumadinhas aqui. E essa daqui é a parte mais enrolada desse negócio todo. Não, não vira para cá não porque senão começa a lacrimejar igual ontem. Beijo Rafaela, Sarita é a minha primeira vez, muito bem vinda Isabelle. Espero que goste do conteúdo da página. Quem for novo, não esquece de mandar um coração para a gente convidar no final da live. Quem estiver gostando nos ajuda a divulgar, compartilha com um amigo, marca amiga, marca a mãe, marca a avó. Um beijo para minha mãe, minha avó, minha tia, para meu pai, para meu tia. Como é para todo mundo? A gente contorna a parte do nariz também. Tá bom? A gente contorna a parte do nariz. Vini, saiu outro dedo. É outro dedo. É outro dedo. É porque eu fui brincar para pensar o seu. Elaine, oi. Primeira vez que estou assistindo, estou amando o Gisley. Bem vinda Gisley. Já compartilhe, chama aquela amiga para ela estar assistindo aí. Compartilhando conhecimentos com a Sarita Rocha. Tá? Gostou? Tatiesca, já compartilhei vários grupos. Muito obrigado aí, Tatiesca. Amém. 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 Bem vinda Ana. O cara está aqui, mamãe, esse rosa está feio, mas é só de pensar o que vai virar depois. O que vai virar depois? É o mesmo que a gente quer ver. Peseira, que é bem lindo. Ui, costas. Esquimil. Adriana e Oisinda. está com cara de uma linda borboleta estou vendo aquele rosinha agora mais brilhoso ela vai fazer a rainha das galáxias 299 pessoas ao vivo compartilha, compartilha muito, muito, muito é difícil tirar tudo isso depois? com certeza agora gente eu vou vir com aqueles pigmentos vou colocar mais pigmento aqui do azul escuro quase que eu coloco junto com o azul claro Sarita, por que você vai usar pigmento? porque o pigmento ele intensifica mais do que uma sombra em pó do que uma sombra compacta então a gente vai usar mais pigmentos, tá bom? e vou colocar aqui na parte de fora a gente vai clareando para cima e já vai trazendo ele aqui para cima desse rosa tá? que já vai mesclando as cores beijos 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 do Shirley bem-vindo a Shirley já compartilhei a Diana agora eu estou vindo com a sombra um pouco mais escura aqui daquela paleta também um azulzão bem escuro vou mostrar ele já já só para fazer essa parte mais alta Angélica bem-vinda aí primeira vez Sarita, manda beijos para Itaquaquecetuba Itaquaquecetuba beijos Itaquaquecetuba nossa eu sou nova mandei mensagem nem me deram bem-vinda Ellen não vimos Ellen bem-vinda Ellen Fabiane aqui é a Gabriela eu tenho 12 anos você é linda Sarita obrigada Gabriela vou pegar um pouquinho do lilás agora e vou colocar aqui em lugares meio que aleatórios a intenção é deixar tudo meio bagunçado Pamela eu amo azul Ellen obrigada amei está aparecendo aquela de CD as misturas não dá para a igreja você curtiu no Instagram você curte não ver as fotos da sua mãe se fosse o Felipe Neto você tinha visto olha o Vinícius pegando um pedaço Sara tu tá passando por cima do branco por quê? para intensificar a cor o branco era só o cal para deixar isso aqui tudo que eu tô colocando por cima bem intenso um beijo para a loja das cozinhas e eu tô alternando tons de azul aqui tá? o contorno do nariz meninas vai ser com o próprio azul quem tá gostando aí compartilha manda um monte de coraçãozinho aí quem for novo bem vindo aí para todo mundo que é novo entendeu pessoal para conversar com nós e as árvores somos nós vamos que vamos mulherada o que é isso? a mulher falou o que é isso? aí vamos botar a estreia para agitar oi cadê esse povo animado? tudo parado? animador de festa Jaqueline Sereia não é galáxia é princesa da galáxia ou é só galáxia? rainha da galáxia a dela é galáxia só essa daqui eu fiz vou fazer rainha da galáxia aqui eu vou colocar até coroa rainha da galáxia boa noite sou de Tupa São Paulo manda beijos Edna beijos Edna Jane oi Glócia eu tô aqui bem vinda Fabiane estou curiosa para saber o que ela está fazendo Elza o povo está tudo caráxico porque está curioso tudo observando adoro quando vocês ficam curiosos assim vamos que vamos gente animais estranhos vai utilizar glitter? sim glitter purpurina tudo um pouco do outro lado não precisa ficar idêntico a intenção é dar tipo uma diversificada nos tons que loucura essa make lá do céu muito doida quero ver vocês fazerem ela porque da próxima semana o desafio pode ser que seja ela quero ver vocês fazerem ela não sei as maquiagens que eu estou fazendo de carnaval eu estou decidindo tudo e ela Elidia estou adorando o seu trabalho também é minha primeira vez bem vinda e Lida você arrasa na make Luana eu vou sair porque não sei qual maquiagem você está fazendo e não sei se é do meu interesse para eu prestar atenção e ninguém responde obrigado está no título Amorim a gente não viu também eu não vi Carlos maquiagem de hoje é tema de carnaval e é galáxia o tema Sarita como faz para preencher as palhas e sobrancelha eu não consigo se lembra se lembra tem vídeo meu aqui que você pode entrar no começo deles em todos eu faço a sobrancelha tudo ao vivo já para vocês verem também então qualquer vídeo meu no início tenho eu preparando a minha sobrancelha dar que loucura essa maquiagem Elida boa noite ah só um beijo de Valência Cris deixa eu ver se foi essa peraí eu não sei se foi essa mas de Valência fora do Brasil esqueci ela falou assim dormir em cima do celular quando acordei no final Maria Aparecida Nunes da Silva de Goiânia beijo tá bom desculpa aí Carlos que isso tem nada não manda beijo para mim por favor Milene beijo Milene Milena Ribeiro que loucura essa mate a Laura a Laura Sérgio disse que quer fazer de Telina que vai reproduzir ela reproduz mesmo aquela maquiagem Laura de Contag era top quero ver até o final Caroline Sarita na live anterior você esqueceu de mostrar a tinta né eu lembrei hoje que o Vinicius falou ele leu um comentário hoje não foi de madrugada é foi de madrugada ele leu e falou assim amor você esqueceu de mostrar a tinta eu falei não acredito e hoje eu peguei e joguei a caixa dela fora parabéns vou montar um post na hora que terminar essa live eu vou montar um post da tinta do cabelo dela com a minha mãe acho que acabou acabou não acabou mas eu já estou quase retocando de novo porque a raiz já está começando a ficar branca tá vendo Valência Portugal e tem Valência na Espanha é da Espanha essa que eu estou falando é da Espanha amo saudades da Europa que azul é esse? então eu estou alternando aqueles azuis pigmentos que eu mostrei e esses azuis aqui quando eu faço o azul mais escuro é esse o azul médio e o azul clarinho todos dessa paleta quem quiser essa paleta tem ela à venda no site deixa eu mostrar as cores para vocês ó olha esses azuis olha o tanto que ela é pigmentada e ela é toda cintilante essa paleta é tinta mesmo ou é tonalizante? tonalizante eu não uso tinta porque eu tenho vitiligo no cabelo e cresce muito rápido então eu tenho que estar tonalizando com uma frequência muito grande e isso iria destruir o cabelo então por isso que eu uso só o tonalizante beijo mande um salve você sempre arrasa milene beijo milene érica você arrasa manda beijo pra mim e pra minha mãe elza érica e elza beijão estamos aqui cestuos florinha de itacoaquecetubara hum manda beijo quanto que ela é vixi eu não lembro tem ela no site vocês podem estar entrando no site e verificando o preço dela lá agora eu vou pegar o azul mais clarinho e já vou colocando abaixo a cabeça assim pra você não machucar o olho e pra pele ficar totalmente esticadinha principalmente quem já tem assim as foguinhas aqui embaixo igual eu ficou massa igualzinho eu queria eu queria ela assim bem escura com um tom assim meio que galáxia mesmo sabe essa maleta é um arraso vou escurecer já aqui no nariz também nariz a gente vai fazer ele hoje muito fino então bem fino aqui no meio quem está compartilhando obrigado aí milene que compartilhou aí obrigado você usou o primer usei o primer eu usei antes da base mas eu acho que eu não estava gravando ainda eu comecei antes passei o primer aí pra ele secar eu comecei a live nem passei na live que na ponta do nariz é só uns traços assim de azul tá lilás agora eu acho que sim ela achou muito sabe ter ligado com ele ok assim obrigado é por quê aqui no finalzinho a gente dá uma emendada à sombra vocês notaram que até agora eu só usei dois pincéis né bota um lilás aqui no meio igual eu tenho cadê os comentários não tem comentários aqui pra mim tá seguindo aí tá não só o primer no meio vai ser rosa deixa eu ver deixa eu ver se eu pego um pigmento rosa boa noite que é atrasada é uma máscara não é é é é a maquiagem mesmo só que é da rainha das galáxicas que ela tá fazendo eu tenho certeza dizer que ninguém vou pegar vou pegar aquele rosa mais escuro vou passar no centro do nariz vou pegar o rosinha vou colocar aqui no centro do nariz linda demais vocês tá ficando bonito parecido com o avatar mas tá bonito parecido com o avatar foi ótimo esfumo pra mesclar com o azul rosa claro rosa claro aqui também só faço maquiagem quando vou sair mas um batom todos os dias não pode faltar sabe qual batom vai usar já? sei qual batom vou usar já ansiosa pelo resultado Mariana agora vem com outro tomzinho de rosa mais claro ainda joey confesso que estou achando uma doideira mas coloca para ver o resultado manda um beijo beijo joey uma doideira é massa uma doideira qual é a proposta pra seguir atrasada? galáxia maquiagem de galáxia manda um beijo pra Porto Alegre beijo Porto Alegre agora eu vou pegar aqui um pigmento deixa eu ver se é esse mesmo não é esse quem está gostando manda um monte de coraçãozinho curtida não esquece de mandar aí Maricilda quero bloquear você bloqueia amori você está com o seu celular na mão pode bloquear podia fazer de avatar mesmo vou pegar aqui um pigmento esse daqui é da cigana 226 3D depois tá e vou colocar no nariz beijo dona joana pra ele brilhar mais ainda agora ele está brilhando pra não perder nenhum vídeo não perder nenhum vídeo olha que ele é bonito e agora a gente vai colocar ele assim ó tudo Sarita mas ela não colocou assim na proposta dela não tem problema na minha vai ter Stephanie cheguei boa noite Sarita boa noite Stephanie ai a Sandra né Sandra manda um beijo pra mim e minha filha Carol Nathana Nathana é assim mesmo e agora sim está começando a brilhar o treco aqui gente Nathana de de a Carol manda um beijo pra Nathana e minha Carol e foi bem espalhadinho tá meninas que cor é esse esmalte e qual que é a cor mesmo amor ai esqueci biscoitinho e a cor mesmo vou pegar o glitter 3D lavander da MAC que é esse manda um beijo ai pra Portugal acabei de chegar adoro maquiagem Tatiane beijo Tatiane de Portugal esse glitter é da MAC tá ele é um 3D ó bem curta cor vou colocar ele na pálpebra e taca o glitter tá pra dar aquele neonzão lá na pálpebra a Sandra vai te defender e alguém é um equívoco que é é o que a Sandra falou da mulher lá né é ridícula né cada marmota que me aparece calma gente Sarita nunca tinha visto você primeira vez estou amando bem vinda oh sou de Goiânia Glorinha esse daqui é um outro glitter é o 76 da cigana glitter prata full tall core esse daqui eu já vou colocar ele concentrado assim em alguns pontinhos beijo no ombro pras recalcadas pra parecer estrelinhas já tá eu sou de Trindade o ex-lame deixa eu já ir fechando os glitters senão a Glorinha faz só bagunça idêntico daquela vez vamos delinear o olho pra ele dar uma vida né porque se não o delineador vai ser o smoothie black que é esse daqui e a Glorinha a gente termina a pele que ainda tem mais coisa aqui é gente a Stephanie oi estou aqui por indicação da minha cunhada linda e estão amando bem-vindo bora delinear bem-vindo Stephanie e a festa sim muitos beijos né vocês não não precisa de mais brilho você já é a luz que ilumina Alessandra oi linda oi linda como sempre lora e mim dizendo o Felipe que você está de amassade quem falou isso? o Felipe você está bonito cunhada Jardine cunhada linda deve ser a cunhada desse tempo parabéns que top você é linda parabéns vou te seguir sempre Glorinha bem-vindo bem-vindo aí Glorinha obrigado já limpa aqui os cílios para não marcar a maquiagem lá em cima Lara parabéns que top obrigada Ana Oliveira está linda maravilhosa vou nem responder o Felipe falando que eu estou de avatar não quando eu fiz ela de avatar Felipe vai ser de parar o quarteirão estou amando parabéns belíssima Bé Félix amei parabéns olha está sumindo o pessoal aqui na live quem estiver gostando já compartilha quem estiver gostando da minha voz de tacarachada já compartilha não 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 eu sei que vocês não vão compartilhar por causa da minha voz com certeza não oi está linda ali diz mas o Luana Camila oi eu quero fazer Camila Denise oi boa noite Denise mas é nunca que eu consegui fazer um delineado desse que é sério ah você está fazendo um delineado op vai responder está muito linda vanderleia irene lindíssima não gosto de carnaval mas mas me fez parar para assistir parabéns Michele oh Michele muito obrigada Denise boa noite cheguei o que é isso Sarita está linda o que é isso pode ser saído mulher é da como é que chama a menina da que queria te inventar a tiara da Ketlyn lápis preto na linha d'água que eu dei meu lápis preto me apaixonei Camila lápis preto é da parte queen aquele que eu sempre uso tá gente que delineado me apaixonei Camila dá toda a vida no olho um delineado né não um delineado é um lápis preto meu Deus cara admira sua habilidade em fazer um delineado gatinho nem sempre foi assim viu já chorei para fazer esse negócio quando eu não sabia fazer Raquel está lindo só essa bola branca que ficou estranha bola branca seria o nariz primeira vez estou vendo estou amando eu queria muito mais quando eu esse delineado lindo a igual que é em falta só as estrelas vou fazer ainda eu curto você demais imaculada me manda um oi oi imaculada Ivete delineada perfeita oi oi cheguei no final mas somando o Elvin o ex-line arrasa Sarita tem que fazer um drag no Vinicius com direito a peruca gente do céu quero ver se ele se maquiou os amigos dele que eu matando coitado os amigos meu pai pai dele todo mundo até hoje o povo pega no pé dele chegou ao ponto de eu ficar com dó calcula na linha d'água superior para deixar o olho mais preto e o sarau está subindo 425 pessoas mil pessoas se der mil pessoas a sarau vai tentar reproduzir a maquiagem que eu estiver fazendo ao vivo vamos compartilhar aí gente você tem que ficar brava Elisabeth está show então não vou perder a minha esperança de fazer o delineado porque eu choro mesmo é porque eu choro mesmo não consigo Carol Carol vai na fé tenta olha as vagas tenta tenta sem maquiagem no olho tenta só com o delineador e começa com caneta caneta é melhor para você começar chegando ao Brasil eu quero comprar tudo de meio mas quero que você ensine só para mim só marcar um curso só comigo vou pegar aqui uma sombra preta misturar com aquele azulzão escuro e vou passar aqui embaixo dos olhos para deixar esse olho um pouquinho mais marcado nossa você é profissional Gata gostaria de saber o que fazer mais lindeza me manda um oi Paulita só para deixar esse olho um pouquinho mais impactante tá manda um oi para Paulita oi Paulita cheguei agora com um trabalho espetacular parabéns por essa profissional que sempre é a rata dele Leila obrigada quem falou Leila obrigada Leila Camila manda beijos Giovanão oi Sarita fala uma boa noite para mim oracina oracina uma boa noite um beijo Ivete dá um oi para mim Sarita Ivete oi brilha em tudo que faz porque é um ser iluminado por Deus amém amém adoro receber essas mensagens assim aqui ó quando eu quis chegar em mil para de comer a unha você que deu a ideia agora o da tango eu comecei com esse delineador aqui ó foi meu primeiro delineador foi assim tem uma técnica viu cara às vezes você compra ela e deixa ela de qualquer jeito ela tem que botar ela com a cabeça para baixo senão ela seca rapidinho vou fazer um contorno básico aqui por cima aqui mesmo só para dar uma afinadinha aqui Viviane delineador é uma tristeza mesmo beijo para o pessoal de São Luís manda um beijo para mim adoramente Andressa vocês querem cílios beijo Andressa boa noite beijo vocês querem cílios impactantes ou querem cílios mais neutros mais pequenininhos como vocês querem os cílios digam-me esse brinco vai ficar uma de suas peças não esse brinco aqui não não é dos meus esse aqui é de vender mas não é dos meus beijos para nós de Goiânia é cadê meus padrinhos Sara olha para mim meus padrinhos se for de Goiânia eu vou fazer micro pigmentação de sobrancelha te convido fazendo especeria eu faço micro também ó vamos fazer agora as estrelinhas meio que estranha Sara 470 pessoas 470 quando bater mil visualizações a Sara vai ter que fazer junto comigo filhos bem ai que dó você vai ter que ir de barato Paulina você é linda demais muito simpática filhos grandes todo mundo quer filhos filhos grandes então passa a cola aí para fazer isso tudo Sarita tem que nascer com esse dom e você já nasceu tem nada tem nada tem nada a gente está lá que ela penou há 3 anos atrás para aprender a fazer para fazer as estrelinhas eu vou usar não esse não vou usar cadê meus meus pincéis os pincéis que eu uso para fazer delineado então vou usar esses dois pincéis da ponta bem fininha vou usar uma tinta branca da Color Make que ela é própria para a pele e bora desenhar essas estrelas você é demais as estrelas são X estrelinha de 5 pontas asteriscos tá bom Maria auxiliadora você é topo demais não é a doutora obrigada cílios básicos cílios grandes o grande ganhou hein Londoceia um monte de gente falou que o grande ganhou cadê a cola de cílios e os cílios não espero fazer essas estrelinhas senão os cílios vão me atrapalhar porque ele é muito grande sabe você vai fazer uma make top também vai dar certo o vlog logo chega a mim cílios ó vai fazendo estrelinha aqui na Escócia pois ia adorar fazer essa make você arrasa gente da Escócia deve ser tanto a fazer né eu falo assim da onde estão assistindo tem que ir da Escócia da Portugal Europa a Portugal é minha a minha estrelinha que me dizia a minha estrelinha minha maquiagem eu me aconselho seria melhor que eu do que ter desenho tá bom não sei se minha pergunta foi esse brinco é criação sua não esse brinco não é criação dela mas tá disponível lá no site ó fiz ali um asterisco e tipo dou uma contornada aqui ó por dentro ó contorno assim 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 que aí ele fica parecendo uma estrelinha compartilhei muito Sara uma estrelinha 479 bora compartilha compartilha um asterisco nossa nossa tá linda vou tentar fazer essa link pro carnaval Sandra outra asterisco o que que tem do 31 de outubro do 31 de outubro é Halloween ah é ah não de Halloween já foi gente mas vai ter ainda esse é esse é pro carnaval e tem o de outubro essas macabras que tá aí na página gente mesmo aqui as de Halloween eu perdi eu acho que boa parte das minhas seguidoras a maioria foi embora Sarita eu sou a sou eu a Gabriela mostra pra mostra a Sara pra gente ver peraí a minha o que eu sou quem é a a a a a a deve ser a minha ela ah olha a Sara Sara você vai gostar vai virar blogueirinha e eu irei acompanhar para de mim bagunçar é o Victor quando ele Sarita tá linda virar blogueirinha gente a Sara tem um profissional dentro de casa que quer ensinar ela esses dias pra trás eu falei assim Sara deixa eu te ensinar a passar rímel não eu já sei nossa Sara vou te ensinar a passar melhor não quero não tá então vai ter uma melhor solta Sarita obrigado nossa todo mundo tem um sonho de ter uma mãe que ensina maquiagem trabalha com maquiagem pode ensinar a Sara tem e não quer aprender estou amando o seu Karen você é linda Sara minha cara você passa algum fixador para durar essa make eu usei o 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 Igual o Vinícius falando, que o negócio não é de Deus, não. Não, ou ela fez a maquiagem... Porque é pra tirar, você não tem noção, não. Que o negócio não sai. Ela fez a maquiagem de mim aqui na página. Ou o sofrimento pra tirar o pau do Cláudio. Não, tem crente. Não, maquiagem não é mal mesmo que ela fez. De drag. Se eu tivesse a sorte da assada, ia viver com a cara revocada. Carol, me pega e come sua filha, me ensina. Sarita, aí eu tô um luxo na make, a Aracina. Eu vou maquiagem. A Aracina quer que tenha esforço, né? Não. Ah? Quem fez isso não é você mesmo, né? Minha mãe não assistiu, ela... A Aracina é o do vídeo, né? De croquete. Uhum. Cadê meu croquete, Aracina? As estrelas eu tô fazendo com tinta de pintura facial. Tem que ter o dom da paciência pra fazer essas estrelas. Tem. Gente, quem for novo aí, manda um monte de coraçãozinho aí, que eu vou tá convidando ela, tá conhecendo aí as outras maquiagens aí na página. Partilha aí, amor. Tem que ganhar esse negócio só pra Sarah tem que fazer. Não, eu não posso bloquear meu Facebook, não. Por quê? Porque eu fiz parceria de divulgação, se eu bloquear meu Facebook eu vou... Não gostei de um dos meus tracinhos. Deixa eu tirar ele. De coração. Tirar esses dois e botar só um aqui. Denise, travou o... Sai e entra de novo no vídeo que ele destrava, gente. Quando acontece isso. Esse, claro, é o mesmo produto que você usou na make de ontem, da Catarina, viu? Isso. Sarita, manda beijo pra mim, adora os seus trabalhos, Glaucia. Beijo, Glaucia. Que tanto de coraçãozinho, gente. Obrigada. Aracina, eu tô quando vim aqui em Goiânia, ela traz pra você. Então tá bom, vou cobrar. Quem é Croc? Croquete. Croquete. O que é isso? Croquete. O que é isso? Comida. Oba, maquiagem maravilhosa, meu Deus. Beatriz, obrigado Beatriz. Luciana, perfeita, obrigado. Nossa, alta de coração. Posso passar o dia inteiro que não consigo fazer o que você faz, Sarita. Você é o máximo, Ivete. É nóis. Patrícia, boa noite. Juliana. Cadê, gente? Eu preciso dessas mil visualizações. Eu tenho que zoar a Sara, eu vou escolher a maquiagem mais difícil da face da terra. Eu não faço. Tem que fazer, você prometeu. Eu não prometi nada, certo? Eu não prometi nada. Você falou que ia fazer doar, pode ser, então você prometeu. Não prometi não. A menina que... Ela deu ideia. Ela deu ideia, minha mãe aceitou, minha mãe prometeu, minha mãe falou. Você contou com ela, ela deu pra você, já falou assim. Eu não... Eu não... Eu não... A Sara já tá pulando fora, gente. Vocês acreditam? A palavra não tem volta, não. Você não é meio de palavra, não? Sou, sou minha de... Ah, cadê? Manda um beijo pra minha mãe, o nome dela é Márcia. Beijo, Márcia. Eu... Então, minha mãe falou... Ó, tá gravado. Eu falei que... Se fosse pra fazer, eu ia fazer uma parte. Se fosse de porção, eu ia fazer. Não, tá gravado. E aí, então, eu tô tentando fazer. Mãe, já pode passar a cola? Não, ainda não. Manda um beijo pra minha mãe, o nome dela é Márcia. Beijo, Márcia. Beatriz, beijos. Nossa, tá linda demais, imaculada. A estrela tá dando um charme lindo. Tadinha, não pressionar a Sara, não. Tem que pressionar, vou apertar ela sem abraçar. Eu dei a ideia, a Sarita aceitou e eu ir... Acho que escutei, não pode ser. A Cid falou. Ah, tá vendo? Tá gravado, falei que você tá gravando. Eu falei bem... Olá, boa noite. Gente, uma vez diferente, já não aguento mais de mês de sereia e unicórnio. Glória a Deus. Adorei esse comentário aí. Me manda, gente, opções, se vocês querem que eu traga, que eu traga. Coisas novas. Fechou, Carol. Preciosa. Dez mil anos depois. Desmodelo. A galáxia tá mudando a galáxia já. Tem outro planeta já. Nessas estrelas já. Nessas estrelas dela. Amei seu brinco, Isabel. Manda um beijo, gata Paulita. Beijo, Paulita. Manda um beijo e boa noite, Jorani. Mildinha, maravilhoso. Brinco lindo. É de onde? Tá disponível no site, gente. Muito top. Manda um beijo aqui pra Mato Grosso. Sou de sorriso e amei a sua mãe. Pessoal de Mato Grosso aí. Um beijo. Gente, quem não conhece o Instagram, vai lá e participa que tá tendo sorteio também. Isso mesmo. Corre lá e participa do sorteio no Instagram. Sarita com 2T ponto rocha. Tá pinciado aí embaixo o Instagram dela. Manda um beijo, minha linda. Sou de milagres, Isabel. Beijo, Isabel. Desenha uma meia lua. É mesmo, né? Tem uma meia lua também. Deixa eu ver onde eu vou botar essa meia lua. O único lugar que sobrou foi aqui. É aqui mesmo, então. Então eu boto ela bem aqui. Sarita, vem dar um curso aqui pra nós, hein? Santa Vitória, Minas Gerais. Oi, mamãe. Beijo pro pessoal de Tocantins. Acho que a minha meia lua tá doente. De nada. Você é artista, Sarita. É por isso que todos no Brasil e fora dele gostam de te ver, Ivete. Obrigada, Ivete. Obrigada, Ivete. Eu queria ir. Eu tô aqui. Dá licença, Vitor. Tá. Não, mas meia lua é amarela. O Vinícius falou que meia lua é amarela. Não, vou deixar ela branca. Faz ela preta assim, aí em volta dela e amarela assim. Que jeito? Amarela assim e preta. Não, nem trabalho. Deixa eu botar um glitter furta-cor nessa estrela do meio aqui. Beijo pro pessoal do Paraná. Que diva, meio que... Sobre coordenação, montou, né? Ótimo, eu tenho muito. Ah, óbvio, sério. Denise, ficou um charme. Morgana, tá linda. Você é simplesmente perfeita. Obrigada, meninas. Vou usar um iluminador. No centro da testa. No restante do rosto. Faz um biquinho bem. Sorteio do Instagram, é só você ir lá e seguir as regrinhas. Vou pegar aqui o pincelzinho de sobrancelha, aquele que a gente pinte aqui, ó, a escovinha. E vou dar uma sujadinha nele aqui, ó, com tinta branca. Linda de bonita, querendo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer, porque a tinta branca minha tá no final. Beijos pra Recife, Diego, o Facebook me avisou lá, cheguei no final. Vai ficar salvo, Diego, pra você acompanhar aí. Passei ali uma quantidadezinha de branco. O Facebook tá muito... Tem ela que me avisa, tem ela que dá mais visualização no meu celular que tem no dela. E vou fazer assim, ó, como se a gente estivesse fazendo uma escova. Podia fazer um contorno no maxilar, vai com o Galaxy também. Beijinho pro Rio de Janeiro, Carol. Renata, cheguei agora. Só pra dar uns chubisquinhos brancos no resto do rosto. Acho que pra vocês na câmera eu nem vou mostrar, só na hora que eu tirar as fotos. O batom... Vou colocar os cílios primeiro, agora pode passar a cola, amor. Ah, agora eu posso passar a cola? Agora, você pode passar a cola. Agora eu tenho interesse. Quando tu passa a cola aí, eu emendo minhas estrelas aqui, pra te parecer uma constelação. Agora, agora tem... Você sabe que eu existo. Agora eu vou pegar e emendar com pontilhadinhos as estrelas maiores, pra parecer tipo uma constelação. Beijo pra São Paulo, Mogi das Cruzes... Todo mundo de Mogi das Cruzes. Nossa, que linda, espera que cheguei agora, Kelly. Vai ficar soco, gente. Faça mais iluminador, amor. Estão te pedindo. Como eu sei lá, o seu liquidor. Tô daçada. Deixa eu colocar o carregador aqui, né? Deixa eu colocar só o carregador aqui. Você passa mais cola nas pontas, tá amor? Linda, meio que obrigada. Cleide, artista, show. Batom, tô muito na dúvida. Vou passar um batom azul, metálico. Esse daqui é o da Ricoste. O que é isso, Brande, que ela está passando é tinta? Tinta própria pra pintura facial, tá? Mamãe, depois vai soco. Pena que eu perdi o início, muito linda. Mas tá salvo aí, gente. Quem perdiu, tá salvo. Vai ficar salvo, quer dizer, tá salvo não. Ainda não, né? Perfeito, parabéns. Obrigado, Janaína. Coloca alguns pontinhos do outro lado também. Coloquei. Não tem um lilac. Ah é, tá rodando os pontinhos. Não tem um azul, não? Vou fazer um ombre. Amei seus batons. Boa noite. Chegando agora, você tá arrasando. M&M. Um deslubro viado do orelho. Como faço pra comprar no site? www.saritarocha.com.br Tem todos os produtos. E os bricos também. Que linda. Nossa, que brindos, lindos são esses. É... Que brindos, lindos são esses. Palete de diamante. Linda. Minha filha Ana Júlia amou. Mulher do céu. Que top. Poxa, que pena se eu cheguei agora. Tá muito top, Patrícia. Minha filha de seis anos tá encantada, Ana Júlia. Beijo, Ana Júlia. Faz aí. Pede a mamãe pra fazer. Vai botar a mamãe bem rascada aí. Ansiosa pra ver a coroa. Manda um beijo pra Sofia. Ela tá me mandando ver sua mãe. Beijo, Sofia. Me dá os cílios antes que eles secam. Nossa, eu falei que tá muito linda. Eu não sei se... A Laura do Céia disse que tem esse batom. Esse batom é top, né Laura do Céia? A André se bloqueia. Pra mamãe, ixi, tem que não. Ah, que bem que top. Denise, que lindo. Poxa, pena que você já cheguei agora. Tá muito top. Cadê a cola? Tem que pôr mais nesse. Nossa, eu não sei. Então? Ficou fera demais, linda. Quase ganha da de ontem, mas... Quase, a de ontem ganha, gente. Bom, não sei. Mas eu acho que a de ontem ainda ganha. Quase ganha da de ontem. Mas continua sendo minha queridinha. Pamela, meu Deus, ficou lindo. Nossa, entrei agora. Tô amando. Quem entrou agora nesse set, dá aquela curtida e aquela compartilhadinha lá. Qual cola você usa pra cílios? Tô usando a colinha da Macrylan preta. Não dou conta de fazer a maquiagem dessas nunca. Vou pegar aqui um batom lilás agora, que já deu uma meia... Uma secadinha ali nesse azul. A de ontem foi de quê? A de ontem foi de felina. Manda um beijo pra minha filha. Adja Vitória. Adja. Pior que esse lilás aqui em cima desse azul não vai dar rock. Manda um beijo pra Adja aí. Beijo, Adja. O azul é muito forte pra aparecer o lilás. Deixa eu ver se tem outro aqui. Que seja mais forte do que esse azul. Amei, que lindo, nossa. Quero... Já quero pro carnaval. Não, ainda não. Que tipo foi esse, hein? Maravilhosa. Que felicidade de colocar esses cílios. Que facilidade, né? Vou colocar, gente. Vou fazer o ombret com sombra, porque o azul é muito forte. Ele não vai deixar pigmentar nenhum outro cor aqui. Ó, Diego. Então a gente vai fazer esses azuis, tá? Sarita, sigo várias meninas que fazem make. Mas você é a única e melhor que tem. Você tem criatividade. Uma vale a obra de arte. Obrigada, Diego. Uma velha obra de arte. Você arrasa, Sarita. Show homem. Como faz pra ver o de ontem? Tá salva na página. Qualquer coisa, curte aí. Que eu vou mandar o convite pra todo mundo que tá curtindo o vídeo. Pra tá conhecendo a página. Tem também postado no Instagram. Quem quiser ir lá no Instagram e seguir, tá seguindo também. Ó, a gente vai começando a dar no ombrezinho. Tá tendo sorteio. Mamãe não quer agora não, filho. Tô usando lilás, tá? Pra fazer esse... Passa a linter na boca, amor. Vou passar. A tifelina fechou. Que cílios é esse que tá com arraso? A de ontem ficou linda, mas a de ontem tá superando. É o que eu acho. Aquinha. Você tá parecendo um avatar. Pior que eu nunca nem vi filme do avatar, vocês acreditam? Beijos pra Hidrolândia. Pertinho. Boa noite, Sarita. Agora esse daqui é aquele rosinha, mais clarinho. Manda um oi pro pessoal de Floripa. Minhas filhas adoram você. A Vi e a Nath. Manda beijos pra Vi e a Nath. Beijos pra Vi e Nath. Ó, vou colocar aqui um glitter furta cor. Vi e Nath, beijão. Obrigada por assistir, gente. Faz estrelinha na boca também. Estrelinha? Uma batalha lindíssima. O Cícer falou da batalha que parecia uma batalha, mas eu acho que ele falou que tá linda. Coloca e grita que vai arrasar. Nath faz estrelinha na boca? Só umazinha, né? Faz uma. Mas no meio, parece muito curtinho, sabe? Quase. Elas não ouviram a Vi e a Nath. Amei. Que tiro foi esse que tá um arraso? Que tiro foi esse? Estrelinha na boca não. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso assim. O Chirap foi. Rímel pra selar os dois cílios. Nunca pode se esquecer. Manda a gente pra Vivi e a Nath, amor. Vivi e Nath. Beijo de cá, porque a estrelinha tá secando. Você é a melhor, Patrícia. O cabelo. Eu ainda vou aproveitar aquele cabelão altão. É assim, né? Se bem que ele já caiu bastante, né? O cabelo pesado demais. Ele é lis demais. Então a gente já deu uma baixada boa no volume. Não tá aquele volumão de ontem mais. Cadê? Eu separei duas piranhas. Deixa eu só arrumar aqui. Tirar o zoom. Seis estrelas na boca tava melhor. A Vivi e a Nath tá te mandando um outro beijo. Agora eu não sei se eu aprendo. Beijo pra Suzano, São Paulo. Não precisa de mais nada. Já posso dizer. Tá perfeita. Vocês são de onde? Nós somos de Goiânia. Aí, cadê aquele volumão de ontem? Quero mais um volumão de volta. Sabe quanto você sente que você está ensinando alguma coisa? Minha, não... A coroa. Não, peraí. Eu só dou mais uma esfumada aqui embaixo no rosa. Tira a estrela da boca. Deixa a minha estrelinha, gente. Menina, ficou lindo. Não vi a de ontem, mas essa tá show. A Sandra falou, arrasou. Parabéns. Só linda, né? Faz um toque bem alto. A estrela da boca ficou parecendo uma mancha. Ficou? Tá, deixa eu tirar essa estrela, então. Vocês não decidem a vida de vocês. Tá muito bapho. Mais um tiro. Você dá cursos? Sim, dou cursos em Goiânia. E fora de Goiânia, só se for cursos de turma. A lua ficou muito bonita. A lua deu um tchan, né? Deixa eu colocar um brilhozinho amarelo nessa lua. Aí, agora ficou linda. Aí, agora sim, amei. Agora arrasou. Perfeito, sem estrela. Só pra ela dar uma lança amarelinha. Minha coroa é meu físico. Bem bagunçadona. Sei como que eu deixo esse cabelo? Manda um beijo pra Maria Eduarda. Manda um beijo pra Duda, Maria Eduarda. Beijo, Duda. Tá lindo, mas... Tô imaginando essas estrelas se fossem um tom escuro. Eu acho que eu tô esquecendo minhas estrelinhas. Elisane, chama aí no WhatsApp que tá fixado embaixo. Que linda! Obrigada, gente. Nossa maquiagem de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Sobre cursos, chama aí no WhatsApp. Faz a make da alerquina. Já fez duas. Tem algumas make de alerquina. Eu acho que se eu enrolar assim... Mostra a foto que você se inspirou. Eu acho que ficou melhor, hein? Enroladinho? Não, a foto com a que você fez. Comparando. Ficou top. Sou de Goiânia. Você é muito talentosa. Quero, hein? Parabéns, Alita. Ficou ótimo, Diego. Como sempre, arrasando o diante. Fazer só um penteadinho. Coloca a coroa mais pra frente. Na verdade, ela é um pouco... Ela é mais atrás, na verdade. É, ela mais atrás fica melhor. Ela é mais atrás. Coloca a cabeça na frente. Assim. Ela é aqui mesmo. Qual a inspiração foi essa. Da T.T. Clementino. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Quem reproduzir, me marca pra mim estar vendo. Lacrou. Como é que você colocou? Como... Como ele colocou? Ficou melhor. Na frente... Gente, a coroa, ela é usada mais atrás. É, a coroa, o certo, o certo dela é usada assim. Ela é usada atrás. Eu até chamava pra ela fazer a coroa menor que a medida da cabeça. A sua ficou bem melhor. Modéstia à parte, eu também gostei mais. Gente, espero que vocês tenham curtido bastante. Tá tendo sorteio no Instagram? Vai lá, corre lá. Que é um kit de pincéis pra olhos. Então, vocês vão gostar bastante do brinde. Tá? É... Segue lá. Segue a lojinha, que é a lojinha Saritetes. Quem ainda não curte aqui a página, já curte também. E eu vou estar trazendo mais maquiagens pra carnaval. Pra vocês, tá bom? Quem quiser cursos ou adquirir algum produto, é só chamar nesse WhatsApp aí, ó. 62993357516. Tá faltando um topete. Eita, meu Deus. Já aconteceu em mexer em cabelo, não, gente? Meio que eu tô fazendo topete aqui. Aquela franjona jogada só com lá. Fica legal. Tipo o Dariel, sabe? Meu cabelo não vai parar, ele cai. Jogada assim, ó. Assim tá top. Obrigada. Tá na página, meio que da Arlequina. Tá na página e tá no meu YouTube também. Que é Sarita com 2T Rocha Makeup lá no YouTube. Então, quem não encontrar aqui na página, pode ir lá no YouTube que tá lá. Beleza? Ficou linda? Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado muito, que deu muito trabalho pra fazer. 2 horas de meia. Beijo, 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 beijo. Fui. Fai. 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 Fai.